Eu vou conversar aqui agora com a doutora Bruna. Bom pessoal, bom dia. Bom dia. Eu sou paciente da Escola do Grupo, há 13 anos. Consegui os trancos e barrancos de me formar em medicina e depois graduei em psiquiatria. Esses dias, acompanhando o grupo, eu percebi uma demanda muito grande de pacientes relativo à questão, que é o que eu vou falar agora, da detração e a ideação suicida. Eu percebi que é uma demanda muito grande junto com a gente mesmo, nas conversas, certo? Então eu fiz uma apresentação bem rápida, só sobre a questão da detração e da ideação suicida, ok? Meu nome é Bruna Câmara, sou muito francesa. A adepração era descrita desde a antiguidade, descrita nos papéis antigos do Exílio, do Novo, do Egito, em trechos bíblicos, você encontra uma descrição referente à adepração. E a questão mental mais prevalente, incapacitante, com o impacto de uma dinâmica na nossa vida, do dia a dia. Assim como a nossa esperança impacta a nossa vida, a adepração também impacta muito. E a família também, né? Na aula da história, ela foi definida de várias formas, certo? Mas na antiguidade, ela foi contribuída a presença de maus espíritos na pessoa. E também uma comissão por desagradar as entidades. Na Idade Média, ela foi caracterizada como algo errado, que posteriormente a Igreja Católica determinou. A depressão é como sendo um pacato capital, é a preguiça. A preguiça é um pacato capital. Então, aquela pessoa deprimida por ficar recusa, reprimida, hipotímica, era preguiçosa. E já no século XX, foi quando veio a diferenciação entre a melancolia, certo? Que é a tristeza. A tristeza, a pessoa fica triste, fica melancólica. E aí foi que definiu, como estupou, se estupou, que é a mais grave e a mais leve. Foi quando realmente se definiu a depressão e definiu como um problema psiquiátrico. De forma geral, ela é uma tristeza ou um humor triste. A tristeza ou um humor triste é natural da pessoa. É natural que ela tenha um momento de tristeza, que ela enfrente esse momento de tristeza, mas que vai passar, ela vai se recuperar. Quando você enfrenta um luto, quando você enfrenta a perda de algo que fazia bem a sua vida. Isso vai ser natural, você vai se recuperar. E não está relacionada nenhuma doença mental. A partir do momento que ela passa a prejudicar a dinâmica da vida, passa a ser uma tristeza que impede de realizar as atividades do dia a dia. Uma tristeza que ele deixa recusa a tudo e faz sentir incapaz. Ela, sim, pode ser, pode representar uma patologia psiquiátrica. É o momento que a pessoa deve partir para procurar ajuda. Seja um luto psicólogo, seja um luto psiquiátrico. As causas. As causas, elas não são bem definidas. Mas, de uma forma geral, a gente sabe que ela tem influência biológica, genérica e psicológica. E o que é o que é o que é o que é o psicológico da pessoa? Que é como a pessoa funciona psicologicamente, juntamente com a dinâmica do dia a dia dela. Todo o estresse, toda a pressão que ela sofre no dia a dia, na rotina da vida dela. E isso vai formar o perfil psicológico. A biológica, a gente sabe que não tem definição, mas a gente sabe que ela tem grande influência dos marcadores neuréticos. A noradrenalina, a dopamina, a serotonina. Que seria ideal para a gente poder ter acesso a esses medidas, a esses valores. Isso aí. Está com a minha telefonia. Que a gente não tivesse acesso à dosagem dessas substâncias no sangue da pessoa. Que a gente vê por exemplo esse sangue. Mas, não é... não existe um mundo ideal. E muitos planos de saúde não vão me cobrir a dosagem dessas substâncias que usam o fogo. Os seus enfermos. Fato. A noradrenalina vai determinar a nossa reação perante o estresse. A dopamina vai ser aquela que vai determinar nosso morso, libido, nossa pipite, nossa motivação do dia a dia. E a serotonina, nosso sono. A genética ainda é uma grande dúvida. A confirmação de que a depressão tem influência genética. Mas, se sabe que sim, é transmitido de forma genética a disposição a ser vulnerável a uma doença psiquiátrica. Mas, não é de fato, meu pai tem depressão, eu não sei aplicatoriamente depressivo. Não é. Mas, eu vou ter a disposição a ter uma doença psiquiátrica. Quem vai determinar se eu vou ter ou não, vai ser o meu conflito psicológico. Vai ser todo o estresse, tudo que eu vou enfrentar na dinâmica do meu dia a dia. Então, o estresse é agudo ou crônico ao longo da vida. O que é assim? Para a gente, portador, enfrentamos muitos estresses. Pode ser previamente? Sim. Antes do diagnóstico, a gente já pode ter enfrentado esse estresse. Ele já pode ter desenvolvido uma patologia psiquiátrica, muitas vezes não encontrada nem tratada. Mas, em que fim, de fato, o estresse e a dinâmica vai influenciar? Segundo a OMS, são 11,5 bilhões de brasileiros com depressão. Ou seja, é uma doença muito incidente. Quase 5,8% da população total do Brasil sofre de depressão. Ele é o país com maior prevalência da América Latina e só perde para os Estados Unidos. Com 5,9% só que os Estados Unidos têm, a gente tem 5,8% das Américas. Os sintomas gerais. É a tristeza. O humor deprimido, que é aquele bizarro persistente. A pessoa sempre com o sentimento de inutilidade, baixa estuma, sempre se acha feia. Nunca está disponível para se arrumar, nunca está disponível para sair, nunca está disponível para os amigos. A perda de interesse em as entidades que antes a pessoa adorava, que lhe fazia muito bem. Só que a partir do momento em que ela se encontra com depressão, nada vai fazer bem. Nada vai deixar bem. A mudança no apetite, ganho ou perca de peso, ou ela vai comer mais ou ela vai comer menos. A insônia, que é uma fecha constante dos pacientes. A hipersônia, que é dormir em excesso. A perda de energia ou fadiga acentuada, que para a gente a fadiga já é algo bem conhecido. Movimentos físicos sem sentido, que a gente fala, que são obviamente uma coisa corporal, de braço, perna, coisas do olho, e que não são relativos à esclerosomia. Sentimento de desesperança, sentimento de culpa, dificuldade para raciocínio e concentração, pensamentos de morte ou suicídio, irritabilidade, ansiedade e angústia, grande esforço para realizar atividades que antes eram fáceis, diminuição ou incapacidade de sentir alegria, sentimento de medo, insegurança, desespero, desamparo, vazio, interpretação distorcida da realidade. Ah, só eu sinto isso. Ah, só eu sou tão triste assim. Ah, só eu que tenho essa vida difícil. Diminuição do desempenho sexual, dores ou sintomas físicos, que é o que a gente chama as dores da mente, certo? Quando a gente passa com o corpo. De uma forma geral, aqui nesse quadrinho, trato, anedonia, o estado de oprimido, estupro, sono, peso, baixa estima, superação do libido, sentimento de culpa, fadiga e flerência. O tratamento. Bom, não vou falar sobre o tratamento pequeno, mas a gente usa, de forma geral, bantidepressiva, certo? E existem várias classes. Seria ideal que a gente pudesse fazer a dosagem de todas as substâncias, sim, mas não. Então, o que a gente faz é o famoso teste terapeuta. A gente usa medicação, se o paciente se dá bem, a gente aumenta a dose ou a gente junta com a outra, a gente faz a combinação de drogas, se não, a gente tem que partir para a outra área pública. Os antidepressivos tricíclicos, como a hemipromina, só parlando o nome que alguns conhecem, os mais clássicos, né? O que o posto de saúde dá. O inibidor da recaptação da serotonina, a focicetina, a sertralina. O inibidor da recaptação da serotonina e a noradrenalina, a velofaxina, a desnopaxina. O inibidor da recaptação da noradrenalina e da dopamina, a BUP, o propiona. E o estimulador e modulador da serotonina, a vortaxapina. Os noradensicos e serotonésicos específicos, a mitazapina. Essas são drogas mais novas, certas. O sujo não dá. São pouco custosas também. É sempre bom você pedir para um paciente associar exercício físico quando possível ou algo que traga, ou que sempre trouxe para ele no dentista. Se sempre trouxe para ele passear no shopping, vá dar uma olhada no shopping. É? É, Rosi. E a psicoterapia, que é de enorme ajuda para a gente. Agora, falar sobre o suicídio. Ah, por certo. O suicídio, atualmente, é um problema de saúde pública. Número certo é disso. Cerca de 800 mil mortes por ano no mundo devido a suicídio. Uma morte a cada 40 segundos no mundo devido a suicídio. Uma tentativa a cada 2 segundos de suicídio. Nem todas com eficiência. É a segunda maior causa de jovens, entre 15 e 29 anos. A primeira, a gente sabe que é a violência, de uma forma geral. Pode ser violência, exposição à agressão, pode ser essa infectável, coisas do tipo. E a doença mental, ela não é uma condição obrigatória. Porém, os transtornos de humor são mais prevalentes nessas pessoas que cometem suicídio. E doenças com riscosofrenia, ansiedade, odontologia de personalidade, também estão envolvidos. Esse momento em que a pessoa comenta o suicídio, a gente fala que é o momento em que a pessoa está no súbito da desvalorização da vida. Ela não faz valor em nenhuma vida. Então, ela tem um impulso, algum impulso que possa ser gerado por alguma doença, ou realmente, da personalidade da pessoa, e se predispõe a fazer isso. No suicídio, a quantidade de homens é maior do que a de mulheres. Mas não é devido a quantidade de homens ser maior para tentar. Na verdade, a de mulher é maior para tentar. Mas o homem, ele consegue ser mais agressivo para se agredir. Então, o homem, ele procura formas mais eficientes. Então, por isso, eles falam mais. Quando você sentir essa vontade de perder a sua vida, de não mais perder o valor da sua vida, passar pela sua vontade, pela sua cabeça, essa vontade de tirar a sua própria vida, por favor, peça ajuda. Peça ajuda para quem for. Qualquer pessoa que possa lhe ajudar. Um amigo, uma família, corra no posto de saúde, corra no psicólogo, vai no psiquiatra. Mas peça ajuda. Peça ajuda que todo mundo vai querer lhe ajudar. Em momento estranho, que você não encontre ninguém para pedir ajuda, acho que tem uma opção. Ligue 188. É o número do CVD. É o Centro de Valorização da Vida. Lá, no telefone, vão ser profissionais capazes de convencer a não fazer isso. Certo? Setembro é o mês determinado pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria, destinado à prevenção do suicídio. Certo? Então, aquela fitinha que a gente usa, a laranja, pronto. A amarelinha é a do suicídio. É o mês do suicídio, certo? Qualquer coisa também, vocês podem comprar aqui no site da ABP. O site da ABP tem uns vídeos bem legais. E pronto. Obrigado. 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 Obrigado.